Caralho! Avisa lá, página novinha, que hoje eu sou o cara buceta Hoje eu vou comer buceta, hoje eu sou o cara buceta Peru na buceta, peru na buceta Hoje eu vou comer buceta Hoje eu sou o cara buceta, peru na buceta Peru na buceta, peru na buceta A pedido, a pedido A senhor, a senhor Tom, 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 Tom Tchau, Gabuna, vai. Tchau, Gabuna, vem. Tchau, Gabuna, tchau, Gabuna, vai. Tchau, Gabuna, tchau, Gabuna, vem. Avisa lá, Paz Novinha. Tchau, Gabuna, vai. Tchau, Gabuna, vem. Sentando na pica novinha de mada, ela ensina colega Gomex e Fates 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 Ela ensina colega Gomex e Fates Tchau, tchau.